O sonho da casa própria mais perto de milhares de famílias no país foi anunciado nesta quarta-feira o resultado da seleção de propostas para 112 mil novas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida nas modalidades rural e entidades. São mais de 11 bilhões de reais em investimentos. As 112 mil novas moradias do Minha Casa Minha Vida rural e entidades vão beneficiar mais de 400 mil pessoas em todo o país, com prioridade para quilombolas, povos indígenas e mulheres-chefes de família. O investimento previsto é de 11 bilhões de reais. Na modalidade rural, foram selecionadas propostas para a construção de 75 mil moradias, que devem atender a 300 mil pessoas em 1.200 municípios. O público-alvo são os beneficiários da faixa Rural 1, com renda anual de até 31.600 reais. O investimento será de 5 bilhões de reais. As propostas foram enviadas por organizações de agricultores e trabalhadores rurais. Famílias que recebem o BPC, Benefício de Prestação Continuada, ou Bolsa Família, ou que estejam em situação de emergência ou calamidade, ficam isentas de pagar a contribuição de 1% sobre o valor da construção ou reforma da unidade habitacional. O anúncio foi feito durante cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Lula, ministros e representantes de movimentos sociais. Das 75 mil unidades do Minha Casa Minha Vida Rural, que estamos selecionando hoje, 37% são destinadas a comunidades quilombolas, indígenas, tradicionais e aos assentados, ministro Paulo. São mais de 14 mil moradias para famílias quilombolas e quase 6 mil para os indígenas. Em relação ao Minha Casa Minha Vida Entidade, os números também são impactantes. Ministro Márcio Macedo, são mais de 37 mil moradias sendo selecionadas hoje e também superando a meta inicial. A modalidade Minha Casa Minha Vida Rural considera a região onde está sendo construída, a cultura e as características da região, a forma que aquelas famílias camponesas vivem. Então, no norte do país é um projeto, considerando a realidade, no nordeste é outro, no sudeste, no centro-oeste, nas diferentes regiões. Na modalidade Entidades, que vai contar com investimento de 6 bilhões de reais, foram aprovadas cerca de 440 propostas de movimentos de luta por moradia. Essa modalidade oferece financiamento subsidiado para famílias com renda mensal de até 2.640 reais, organizadas por meio de entidades privadas sem fins lucrativos. Mais de 148 mil pessoas devem ser beneficiadas com a entrega de 37 mil moradias em 269 municípios. O valor, para cada família, que será pago com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social, varia entre 130 e 164 mil reais, dependendo do tipo de construção, casa ou apartamento e da região em que a unidade habitacional será construída. Se o programa trouxe muito avanço, ele precisa trazer ainda mais. Nós vivemos num país, ainda existem 8 milhões de pessoas que não têm um teto para morar. E nós não podemos mais dormir com esse barulho. O Minha Casa Minha Vida Entidades é o caminho que as entidades aqui encontram e acham possível para resolver esse problema de déficit habitacional no nosso país. No começo, havia muita gente que tinha dúvida se as entidades teriam condições de construir casa. Muita gente. Muita gente dentro do governo. Não. Ô Lula, vai dar casa para a entidade. Vai dar casa para a entidade e ele não sabe fazer. De vez em quando, aparece uma denúncia de corrupção numa cooperativa de trabalhadores em algum lugar. Então, essa denúncia já é própria para você não acreditar no povo. Não dê para ele fazer porque ele não sabe lidar com dinheiro. Quem sabe lidar com dinheiro é rico. Então, nós vencemos esse preconceito e você não sabe já do orgulho. O orgulho, quase que eu levanto para te dar um beijo na testa, quando você disse que as entidades fazem casa melhor do que os empresários. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo com o ministro das Cidades, Jader Filho. Ministro, é um prazer tê-lo aqui com a gente. É um ótimo dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os telespectadores que nos assistem. Ministro, o sonho da casa própria é cada vez mais perto para os brasileiros. E agora, nestas modalidades, também beneficiando pessoas do campo, pessoas de comunidades tradicionais como indígenas e quilombolas. Eu vou pedir para o senhor começar fazendo um balanço dos investimentos, dos números do programa, né? Quantas casas, novas moradias poderemos ter até 2026? E como é que está a questão das metas estabelecidas? Serão superadas? Roberto, esse momento é um momento muito especial que o Minha Casa Minha Vida vive. O ano passado, os números já foram extraordinários. Por exemplo, nos financiamentos do Minha Casa Minha Vida, a previsão que nós tínhamos, a meta que nós tínhamos, era de 375 mil novas unidades contratadas, financiadas pelo Minha Casa Minha Vida. Nós alcançamos um número de 491 mil unidades. O programa agora, atrás, como vocês citaram na matéria, essa notícia importante da iniciativa do governo do presidente Lula, que é isentar as famílias do Bolsa Família e do BPC do pagamento da parcela. Então, Roberto, nós vivemos um momento muito importante. Fora a seleção do Minha Casa Minha Vida Urbano, que são 187 mil e 500 unidades, onde nós já começamos a fazer as contratações dessas casas, vários contratos já foram assinados. Agora, nós lançamos 75 mil novas unidades para o Minha Casa Minha Vida Rural e 37 mil para o Minha Casa Minha Vida Entidades. Com isso, Roberto, nós acreditamos que nós vamos superar a meta que o presidente estabeleceu de 2 milhões de unidades habitacionais contratadas até 2026, haja vista que a nossa previsão só para os financiamentos em 2024, a nossa projeção, ele já chega a 550 mil novos financiamentos só no ano de 2024. Então, a gente está muito otimista, com isso a gente gera emprego, gera renda e realiza o sonho da casa própria para muitas famílias brasileiras. Bom, agora, ministro, neste cenário de mudanças climáticas que nós enfrentamos, são cada vez mais frequentes desastres naturais, como as enchentes que a gente observa aí de norte a sul do país. Eu pergunto, o programa Minha Casa Minha Vida tem também esse objetivo de dar mais segurança e mais qualidade de vida para as pessoas que moram em áreas de risco? Sem dúvida nenhuma, Roberto. Nós fizemos agora recentemente a criação, além do que nós tínhamos, que era o Minha Casa Minha Vida, que é para tratar dessas áreas todas que são afetadas por essas calamidades, nós também criamos esse ano o Minha Casa Minha Vida Calamidade Rural, que não existia, que é justamente para nós podermos atender a todos esses eventos climáticos que estão sendo cada vez mais frequentes no nosso país. Então, é isso que a gente tem trabalhado, adaptando ele. Como foi feito, como vocês disseram na matéria, na entrevista que vocês fizeram, a adaptação que também estamos fazendo para que os critérios de construção sejam também, acompanhem, por exemplo, os povos tradicionais, os indígenas, os quilombolas, para que eles possam se sentir vivendo no Minha Casa Minha Vida de uma maneira, vamos dizer assim, de acordo com a sua cultura. Então, são essas as especificações, fora a varanda, fora a biblioteca, que são inovações que nós estabelecemos, para que o Minha Casa Minha Vida seja cada vez melhor. Lembrando também que as escolhas dos terrenos agora levaram em conta que eles têm que estar perto dos empregos, têm que estar perto do trabalho, do comércio, também do posto de saúde, enfim, a seleção foi bastante criteriosa para que nós não tenhamos mais aqueles Minha Casa Minha Vida que viviam, que as pessoas tinham que viver longe, onde as prefeituras tinham que estabelecer uma nova infraestrutura, que acabava sendo uma nova cidade dentro de uma cidade. Ministro, os brasileiros sabem que o programa oferece as melhores taxas, as melhores condições de financiamento da moradia, mas para quem tem interesse realmente em saber mais sobre o Minha Casa Minha Vida, qual é a orientação que o senhor dá? É buscar a prefeitura do município em que mora, alguma entidade? Como que faz para saber mais desse programa? O cada um dos programas, Roberto, ele acaba que ele tem uma especificidade. Então, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida Urbano, você tem que buscar um ente público municipal para que a pessoa possa se inscrever depois que nós anunciamos a seleção e a contratação daquelas unidades habitacionais. Quando se trata do Minha Casa Minha Vida Entidades Rural, você tem que buscar entidades, suas entidades apresentam para o Ministério das Cidades, para o governo federal, aquelas famílias que vão ser beneficiadas por aquelas obras. Na mesma forma, do Minha Casa Minha Vida Entidades Urbano. Já no Minha Casa Minha Vida Rural, que é vinculado às prefeituras e aos governos de Estado, aí são do mesmo jeito que é feito Minha Casa Minha Vida Urbano. As pessoas têm que buscar as prefeituras ou o ente público, de uma maneira geral, aquele ente público que apresentou aquele projeto, para que ele possa fazer a seleção das famílias. E aí haverá um sorteio, que esse sorteio é auditado dentro do processo como um todo, para que seja o mais justo possível e que a gente alcance o objetivo, que é chegar às famílias que de fato precisam desse apoio do governo federal e que precisam ter acesso à Minha Casa Minha Vida. As famílias de baixa renda são as maiores beneficiadas pelo programa, não é? Mas e a classe média, ministro, que está ali também na luta pela aquisição da sua moradia, vai ter aí uma atenção especial também do programa? Roberto, esse ano nós já fizemos bastante contratação dentro do Procotista, do financiamento que está dentro do projeto do Minha Casa Minha Vida, para famílias que estão acima desta faixa de renda que você se referiu. E o governo do presidente Lula, ele tem nos dado essa demanda, nós temos discutido bastante para buscar novos créditos, já já visto que a poupança, por conta da taxa de juros está tão elevada, a poupança tem sido cada vez, tem tido cada vez mais recursos, menos recursos para financiar as habitações, no caso aí o SBPE. Fora os juros que as pessoas, que as famílias encontram na Caixa Econômica Federal, que é um juros menor, um juros, vamos dizer assim, subsidiado da Caixa para poder atender melhor do que o mercado propõe a essas famílias. Então, são ações como essa, como também nós estamos buscando dialogar junto ao Banco Central, para que os créditos que estão lá, que estão parados lá, possam também serem liberados para que nós possamos investir em habitação nesse país. Haja vista, como eu disse para você, que o crédito do SBPE está cada vez mais, vamos dizer assim, raro, né, por conta da taxa de juros estar tão elevada. Ministro da cidade, Jarder Filho, muito obrigado pela entrevista, um excelente dia, bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço, Roberto, a oportunidade, sempre à disposição. Obrigado. Obrigado.